Xoei papapá, xoei papapá Oh, 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 oh Me diga como será a visita de Oxalá no Palácio de Xangô Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me diga como será a visita de Oxalá no Palácio de Xangô Duro será o caminho Respondeu-lhe o adivinho E choverá de tentar Terás dor e sofrimento Grande será o dor meu É o que diz o infar Previsão realizada Oxalá tem as pernas quebradas Na prisão de opa de oião Opa de oião Sete anos se passaram Tudo era só tristeza Tudo era um pranto só Querendo saber o que há Chama o consul do Ivar Que lhe responde então Volte, volte Oxalá Que em sua prisão ainda está Conquiste o seu perdão No reino de Xangu A paz morto O velho Oxalá nem pode caminhar Opa, para seu erro reparar Eu pereço um companheiro Que é chamado de Jairá Opa, para seu erro reparar Eu pereço um companheiro Que é chamado de Jairá Opa, para seu erro reparar Me diga como será a visita de Oxalá No palácio de Xangu Me diga como será a visita de Oxalá No palácio de Xangu Duro, duro será o caminho Respondeu-lhe o adivinho Eixo irá lhe tentar Tira a estrutura e sofrimento Grande será o tormento É o que diz o Ifá É o que diz o Ifá Previsão realizada Oxalá tem as pernas quebradas na prisão Sete anos se passaram Tudo era só a tristeza Tudo era um pranto só Querendo saber o que há Chamou o consul do Ifá E lhe responde então Volte, volte ou chamar Que em sua prisão ainda está Conquiste o seu perdão No reino de Xangu Apazou O velho ou chamar Nem pode caminhar Opa, para seu erro reparar Me oferece um companheiro Que é chamado de Aira Opa, opa Para seu erro reparar Me oferece um companheiro Que é chamado de Aira E o do o Opa, para o Opa, para o Opa, para o Me diga como será A visita do Xalá No palácio de Xangu Opa, para o Opa, para o Me diga como será A visita do Xalá No palácio de Xangu Opa, para o Opa, para o Opa, para o